Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina, essa peca Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina, essa peca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ai, que menina só Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ai, ai, droga No jumei peguei eu vou sentar Ai, droga No jumei peguei hoje eu vou dar Ai, droga Tomando mandela eu vou sentar Ai droga, no nome dela hoje eu voltei Vem de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas alequinhas Vem de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas alequinhas Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Eu boto a calcinha de lado gemendo teu fogo na minha treta, vai Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Eu boto a calcinha de lado gemendo teu fogo na minha treta, vai Eu tô ficando impressionado com o que é fada essa mina, essa peca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ai, que mena só fez Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar bota pra botar na tchau Ai, ai, droga No jumei pegueu pra sentar Ai, droga No jumei pegueu Lançamento é só no canal dele Pô, DJ do Juzinho, moleque é brabo Vem de sair do piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas aliquim Vem de sair do piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas aliquim Soca na minha buceta, vai O que é isso?